Ô Patife, Patife, vai sair, o Pokémon vai sair hoje, né? Hoje. Então você que tá vendo esse vídeo agora, provavelmente o Pokémon já deve ter saído. Se não sair, vai lá e torra o saco do Patife. Vai lá e dá deslike no vídeo do Patife. No vídeo do Patife. Pronto. Isso. Minha Talibã. Olha só, todo mundo ficou rindo da minha história triste do drone. Então essa vai ser a primeira gameplay, onde eu vou levantar o drone aqui na cama, viado. Já vou começar aqui a... Pessoal, o pessoal aqui no jogo vai falar assim... Drone aí, ratão, drone aí. Ele vai vir jogar o dronezinho no carrinho lá. É, o drone aqui é diferente, meu. O drone aqui é diferente. Isso aqui é o gameplay interativo, onde outras coisas acontecem. Tô pegando já o drone aqui. Já pra botar aqui, viado. Olha, moral, é verdade, é verdade que aquele Pokémon de fumaça lá apareceu no Museu do Holocausto, nego? Sim, é verdade. Caraca isso. Pô, é só uma porra dessa, mano. Pô, é o habitat natural, né, mano? O habitat natural da sua mãe lá. Nossa, velho. Pô, ratão. Caralho, mano. Mano, no dia que eu conhecer a mãe do Drizzy, eu paro com essas porra. Mas como eu não conheço, a mãe dele pra mim é de mentirinha. E por isso que dá pra ficar dando essa enjoada. A cada morte que eu vou dar, eu vou dar uma levantadinha no drone, hein? Ô, louco. Ô, mas sabe por que esse bagulho tá indo tão rápido? Porque o jogo antigo da Niantic, que é o Ingress... O Ingress! O Ingress! Eu sou o gay pra caralho, o Ingress, nego. Eu também. Ele tinha as marcações, entendeu? Então, essas paradas que a gente vê que são os pokestops, antes eram as bases do Ingress. Base não, portal! Portals, portais do Ingress, isso mesmo. Tá vendo? Tu jogou pra caralho mesmo. Joguei, filha da puta, só que eu joguei faz um ano e meio. Vai meter essa, na moral! Fala que ele nunca pegou barco pra ir atrás do portal! Nunca pegou barco! Nunca pegou barco! Nunca pegou carro pra ir atrás do portal! Nunca foi no evento do Ingress! Fala que ele ficou na Amazônia, lá na Amazônia! É, nunca foi no evento do Ingress! Nunca foi na Amazônia! Nunca foi lá pra Amazônia, eu ficava falando yeah, yeah, fuck, fuck, yeah! Nunca foi! Ah, esse ratão que ficou lá perdido no meio da Amazônia, porque o celular dele nem funcionava lá... Vai tomar no seu cu! Pô, 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 pô! O teu perdido lá foi por causa do meu celular! Vai tomar no seu cu, rapaz! Vai tomar no seu cu! Não, agora eu perdi a paciência contigo! Na moral, eu perdi a paciência, foda-se! Meu Deus! Perdi a paciência! Ah, caralho! Já começa assim? Já começa assim, Atan? Não dá, não dá! Eu, por mim, por mim já deu isso aqui, ó! Eu já fiz minha parte com esse time! Vai de vocês agora! Não dá, com o rato não dá! Com o rato não dá! Com a moral! Aí, ó, eu fiz minha parte! Faço a hora de vocês! Aí, olha que eu não falei nada! Não reclamei, não falei nada! Tô quietinho aqui! Já voltou pra quicar o rato? Ó, nego, não! Não, 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 não! Foi mal, velho! Foi sem querer! Não, eu acho que o segundo volto já tá! Não, não, não! Foi mal! Eu vou levantar o volto! O segundo volto fez o quê? Não, foi que um gatilho do... Ele tava gritando, ele tava nervoso! Então, não, eu perdoo o rato se ele subiu o drone agora! Não, calma aí! Então, deixa eu passar isso aqui que eu subo o drone! Não, tem que ser agora! Tem que ser agora! Não, nada não! A gente tá aqui na partida, nego! Deixa eu morrer pelo menos! Não, Rotão! Não, Rotão! Que partida! É! Não, não dá o volto não! Não, Rotão! Eu tô subindo o drone! Eu tô subindo o drone, nego! Então, vai! Então, sobe essa porra! Eu quero ouvir os... Ó, tá ligando! Tá ligando! Tá ligando! Tá ligando! Tá ligando! Liguei o drone! Liguei o drone! Na moral, não! É um drone, ele captura! Eu liguei o drone! Sobe ele, Rata! Calma aí, então! Sobe, Rata! Não, não! Calma aí, né! Calma aí! Calma aí, porra! Ó! Ó, vai o segundo voto! Já tem o segundo voto já! Liguei o drone! Eu liguei! Cadê o Zuzu? Não tô ouvindo o Zuzu, não! Não tô ouvindo, não! Tô, não! Agora eu ouvi, agora eu ouvi! Aí! Deu uma ligadinha! Calma aí! Deixa eu jogar essa! Não, eu liguei, neno! Não, não joga nota! Fica lá! Não, não vai matar o refém de novo, não! Liga o drone, hein! Vai tomar o seu cu! Quero jogar na moral, mano! Só comigo, Nero! Imitei lá! Foda-se! Caralho, Rata! Aí já é o... Bora, Ratão! Bora, Ratão! Bora, Ratão! Isso mesmo, tio! Vai! Vai que vai! Vai, vai, vai! Não stop! Não stop! Vai, vai, vai! Não stop! Não stop! Vai, vai, Ratão! Vai, Ratão! Não stop! Vai, Ratão! Vai, Ratão! Você deu stop, Ratão! Não stop, Ratão! Vai, Ratão! Calma aí, Nego! Calma aí, que habilidade... Afrouxa aí, afrouxa aí! Afrouxa aí, afrouxa aí! Aaaaaaah! Maralho! Caralho, Ratão! Atrás da mesa, atrás da mesa! Atrás da mesa, afrouxa aí! Pelo menos eu fiz minha missão pra levantar o drone agora! Vai, vai, Dress! Tá abaixadinha, atrás da mesa! Calma aí, Nego! Que bom foi essa! Me levou também! Eu nem vi ela passar pra esquerda, mano! Bom, Ratão, tá feliz aí, Ratão? O que você fez aí? Eu não fiz nada não, Nego! Eu vi o que você fez aí, mano! Você foi lá e morreu? Não! Você matou com o drone aí, mano? Não, drone não tá legal não, Nego! Por que será, né, Ratão? Não tá legal não! Ah, Ratão já quebrou o drone! Não, quebrei não, véi! Dá uma olhada aí na minha escala! Não consegue, né? Rapaz, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Eu errei, eu errei! Cinco segundos e contando aí! Aí, jogando umas câmeras aqui poderosas! É pra gente, né? Dá uma olhada aí! Powerful cam! Dá uma olhada aí na beautiful cam! Pipe, na tua frente tem, hein! Puta que pariu, rapaz! Caralho, já quebrou aqui! A gente nem reforçou nada, né, viado? Eu reforcei também, mano! Já me fuderam aqui! Já me fuderam gostoso aqui! Puta que pariu, mano! Ah, Ratão, aí tá de sacanagem! Não, mano! Tá de sacanagem não, bicho! Tá de sacanagem, cara! Na! Olha, que ódio! Já tô nada! Qual derrota hoje, hein, querido? A gente ganhou até lá, né? O drone tá voando, viado! O drone tá voando! Olha o barulho, olha o barulho! Olha o barulho! O drone tá voando, viado! Primeiro youtuber decapitado, hein? Não! Tá voando, tá voando, porra! Tá voando! Tá no naipe! Tá no naipe! Se ligou, eu falha que a porra do drone tá gravadão! Parece um nichão de abelha, velho! Sim! Vamos deitar! Vamos deitar! Vem, dronezinho! Vem! Vamos deitar! Padrão! Pelo amor de Deus! Não faz isso não, arrombado! Isso! 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 Terrissa, terrissa! Terrissa! Terrissou? É o ratão, terrissou de ponta-cabeça? Terrissou! Terrissou! Ei, porra! Vai aqui a porra! Tronha dentro do... Beautiful! Beautiful! Tá voando, Drizzy! Tá voando, viado! Tá voando, ratão? Tá voando! Cadê a Nia? A Nia! A Nia! Vai atrás da Nia! Não, mano! Na moral, foi a gente com a Nia, não! Foi desse jeito mesmo, ele veio pra cima de mim, que não o demônio! Vem, vem, vem cá, drone! Vem cá, drone! Drone, vem! Drone, vem! Isso, padrão! Isso, pronto! Terrissa! Não, 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 não! Não, 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 não! Porra! Porra, bora! Mapa novo! Ué, você não queria ficar subindo a... Do drone, cara! Não, não quero não! Do drone! Tem 100% voador aí, por favor, ratão! Tá bom! A palavra é muito feia, né, mano? É muito feio! Nossa, o choc! É, o editor botou até um pin! Aí, namorado, deixa eu jogar aí o... Deixa eu jogar aí com o martelão, né? Bora, tio! Joga pra ganhar agora, hein, ratão! Senão vou manifestar esse martelão no teu coelho e do mini ratinho, velho! André, vai tomar o seu coelho! Que eu sou chave agora! O mini ratinho tá maluco também! É, agora é... É, agora é... É, a minha... Aparelhinho... Tá aparelhinho, Juliette! Eu falei essa porra aí, velho, tio! Tu tá ridículo! Cala a boca, ratão, que eu tô até de goleta agora! Aí, pronto, fudeu! Caralho, goleta, 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 goleta! Vai, rato! Caralho, que isso aí! Vai, 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 vai! Gobi, zan, é isso! Amaiê, porra! Ih, caralho, calma aí, velho! Você tá martelado, filha da puta! Amaiê! Deixa comigo, deixa comigo! Não, rato! Porra, rato! Cê é burro! Deixa comigo, deixa comigo! Porra, mané, não tem como te assustar, não! Porra, rato, você tinha pontuco do contelado, mano! Parece... Ah, qual é, mano? Me levanta aqui, me levanta aqui! Cara, pulou lá de cima, rato! Lá de cima, de lá de cima! E aí, vai no meio da fumaça, ratão! Vai, vai, que a fumaça te protege! E aí, tô vendo aí, ô filha da puta! Me protegendo aí a fumaça aí! Cê é pra você parar de ser desesperado, seu emocionado! Mano, eu tava roxando! Eu tava roxando lá dentro! Ratão, você deu um espaço pra trás, nem tava na frente da janela e tava atirando aí no seu arrombado! Caralho, a gente precisa alterar essa técnica aqui! Calma aí! Vamos sintonizar no giro! Desliga, desliga esse drone aí! É o drone, ratão! Você já está desligado! Já fui eu que tinha que voar com drone já! Pousa essa porra aí! Pousa essa porra! Aquele lá que você voou com drone! O mini rativo tá brincando com ele lá, rato! Não tá não, Deus! Ih, rapaz, pegou a druta! Pegou o quê? Pegou a druta! Pegou a druta! Pegou a druta! Emocionei! É sério, tá ali, tá ali! Atrás da mesa! Ai, você emocionou! Para, 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 para! Pelo amor deová, mano! É, mano, é chato! É chato! Bagulho é isolado! O mini ratinho eu gosto, mano! Ai, eu gosto não! Ai, eu gosto sim, ó, tio! Peguei você vendo um videozinho lá, esses dias! Com o teu outro chave! Meu irmão, eu só vejo o vídeo chave! Eu vejo o vídeo do Dennis Snyder! Eu vejo o vídeo do meu irmão do Mítico Jovem! Caralho! Eu vou comprar! Eu vou comprar o R1 pra mim! Editor, me bota no R1 aí! Pronto, fodeu agora! Fodeu a editor agora! Caralho! Fodeu o editor! Coitado da mãe, né, mano? Eu tô mais no cu, desviado! Ai, ó, pronto! Eita, minha tia! Vai tomar um zinho! Moleque! Presente! Mano, o cara vê o vídeo do Chaves aí, mano! Do Chaves? Não! Caralho! Carida, né? Troca de streamer? Não, é... Não tive força pra atacar o negócio! Chega aqui, alguém me ajuda aqui, né? Ah, é, alguém pega meu casaquinho aqui, mano! Tá frio! Ah, não é que eu vou pegar agora! É agora! É agora! Volta! Ei, consegui! Porra! Dá uma olhada na câmera! Viado dá uma olhada nessa câmera! Olha a câmera! Olha onde eu grudei a porra da câmera! Ó, ó, tem dois vindo por trás de mim! Vou colocar o Thermite aqui e vou vir atrás de mim! Eu grudei a câmera na corrente do lustre, mané! Cuidado aí, ô ratão! Ô, Vitor! Vem, vem, vem! Aí! Caiu, hein? É, o martelão tá ali! Tô olhando as câmeras do ratão aqui! Destruíram uma já, hein, ratão! Ratão, eu tô olhando a câmera que tá aqui, ó! Do seu lado! Nossa, ali é a saída! É, dá uma olhada! Cuidado aí que tem um buraco aí, ratão! Só me falar, se o cara entrar... Eu quero ir pra você, Patife! Na direita, na direita! Só me falar, se o cara entrar, a gente destrói o Vitinho! Tá! Ó, jogou alguma coisa aqui! Calma, calma! Jogou o que não era pra jogar! Ó, se ele colocar a cara... Matei, matei! Você vai pra esquerda, vai fazendo a festa! Tá bom! Isso, isso, isso... Isso que... Tá! Tem, 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 tem! Porra, calado! Eee, porra! Ele tava lá, ratão! Matei, matei! Caralho, ele tava lá! Morri! Tá no termite, tá no termite! Ele tá ali, ele tá ali! Eu vi ele, eu vi ele! Ah, como que ele me matou, mano? Porra, te matando, né, o rombado? Eita, porra! Como assim, gente? Matou eu também! Eu não matei! Pô, teve uma câmera aqui que o rato colocou com o drone, né, mano? Foi, tu viu? A câmera da corrente? Eu não matei, tu foi foda! Foi foda mesmo! Ô, ratão, controla essa câmera aí e vê se você não consegue enxergar nada, mano! Eu não tô enxergando nada, não, né, mano! Ele vai ficar preso no bagulho! Jogou o drone, jogou o drone, jogou o drone, não deixa ele ruxar ele! Jogou o drone, tá nem esquerda da porta, nem esquerda da porta! Porra, caralho! Porra, porra! Porra, chave! Chave pra caralho esse menino, mano! Olha Rio, olha Rio, ligando, ó! Foi! A número do MET é R1, não, arrombado! A gente deu asa à cobra! A gente deu asa à cobra deixando o Mini Ratinho famoso! Verdade, hein, mano? A gente não, você! É, ratão! O que você fez aí, ratão? O que explodiu o Mini Ratinho foi quase parar no treta ali! Foi o lance do Mini Ratinho não ter falado que não queria o Drisco como pai! Ah, mas então, o Mini Ratinho não ia querer como pai é uma coisa que você induziu ele, porque ele não tem pai, ele não ia me recusar como pai! É o negócio que chegou e falou, Mini Ratinho, se você aceitaria com ele, eu vou matar você! Eu vi, ele contou pra mim depois! Iiii, treta até! É, é, já que é pra explanar, já que é pra explanar casos de família, a gente explana então, mano! Nada velho, nada velho, nada velho, nada velho! Chama ele aí, chama ele aí, chama ele aí, vê se não é verdade, você tá bom! Ah, eu acho que eu tenho essa interessa! Acabou o Mini Ratinho, caralho, filha da puta, porra! O Mini Ratinho é ou não é irmão do Driz? Não vai ganhar R1, não vai ganhar R1! É de toco! Tira R1 dele, ele botou a mão bilhete! Tá, o biciclete é a Monarca, Monarca, o Biciclete é a Monarca! Monarca, bota a Monarca agora, naquela vez com o pneu que não fura! Stop! Stop! Isso é um abuso! Aquela, aquela coisa de borracha maciça! É, aquela que o pneu não fura! Perdeu! Correto! É essa daí, é tua R1! Pronto, vai de chave pra chaveiro agora, pra largar do seu otário! Vamo morar comigo, vamo morar comigo! Pega aí, Lugiano, você sempre não morre! Ah, vai tomar no cu, que mentira do caralho! Ah, porra, não fode, rapá! Pra ficar muito foda com a porra dessa! Vai, Blackbird! É plantar! Ah, eu tava dentro! Vai, para, 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 parou! Chega junto com ele, essa cena não vira! Ele era guerreiro, mas era pai de família! E chegando juntinho aqui, eu vou matar o drone! Cadê a porra do drone? Ih, rapaz! Ai, 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 ai! Dá janela, dá janela aí! Ai, 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 ai! Não, se escogeçam! Não, dá janela aí, R2! Você foi pro fim da janela! Tem aqui, ó! Tem aqui, mano! Ai, 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 ai! Filha da puta! É Blackbird, é Blackbird! Cuidado, R2! Olha longe, Blackbird! É Blackbird! Tá aqui, ó, linha reta de morrer aí, Lugiano. É Blackbird! Cuidado aí, que é Blackbird! Pô, bocaça! Pegou a boquinha? Pegou a bocaça aí, ó, Ratão! Tem mais alguém aqui pra me levantar? Fecha essa janela, fecha a janela aí, fecha a janela aí, pode ir para o canal, tem ninguém não. Fecha a janela, fecha a janela. Vou jogar a câmera ali, vou fechar aí. Aí galera, quem não conhece o meu álbum de figurinhas, saem aí as figurinhas do Retal, hein. É só o stop, moleque, é só o stop nesse álbum aí. Dig, 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 dig. Lembra? Lembra, Rontão? Lembra a gente quase morrendo cantando essa música? Ih, mas eu lembro. Não foi essa música não, mano. Foi aquela da Estrela Gia. Daquela novela, é. Do Imortal. É. Na verdade, meu amor do seu jeito é imortal. As coisas têm igual. É um menino, mano. Miniratinho já veio. O smoke deles tá marotando. Termite, termite, termite. Calma, o smoke tá marotando em cima. Miniratinho tá demais, mano. Tá demais esse menino, né? Não, não. Aqui é a chave. Vai morrer, mano. É o freaky pros caras. Tô tentando instar ela com o drone aqui. Puta que pariu, não matei, mano. Deve ter... C4, 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 C4. Deve ter... Esse SC, esse SC aí tá demais, mano. Ela tá ali ainda, ela tá ali ainda. O cara é muito preparoso. Você aqui não comprou o álbum ainda de figurinhas do ratão. Inimigo lá fora, inimigo lá fora. Chega junto aí e tenha votação aí embaixo. Na moral, eu tô representando o grupo lá naquele álbum, nego. Não tô, não? É... Eu acho que vocês devem dar uma força aí pra mim. Eu vou mandar um álbum pra vocês. Na esquerda. Se eu mandar um álbum pra vocês, vocês colecionam? Mas você coleciona comigo? Eu coleciono, eu vou colecionar, ratão. Eu também, eu também. Então eu vou mandar um álbum pro... É, tá me tirando, cuzão. Então eu vou mandar um álbum. Pulo o Gero. Vou mandar um álbum pro Drizzi, pro Patife. Eu quero. Eu quero a Platinha Giant. Vai, vai, vai. Não, mas aí vai, vai. Pulo o estéreo, pô. Vou mandar um álbum pro estéreo. Pulo o dinheiro pro Patife e pro Drizzi. Eu quero a Platinha Giant do Mini Ratinho. Do Mini Ratinho. Vou mandar pra todo mundo, mas aí... Platina Giant. Vocês vão colecionar junto comigo? Matei ninguém, nego. Mas vocês vão colecionar junto comigo. Mas, ô, 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 Ratão. Mas você vai mandar as cartinhas já pra gente? Só pra gente só colar? Lógico, lógico. Ah, então tá bom. Então eu quero. Vou mandar aí. Vai vir todas as figurinhas já? É, eu quero a Platina Giant. Mas você tem que mostrar em vídeo comigo. Ah, mas eu vou... Beleza, beleza. Não, dia 30 nós vamos botar aí tudo com cartinha. Fechou então, vamos... Puta aqui, mano. Vamos fazer bafão. Vamos ficar batendo cartinha. Gostei, gostei. Então fechou então. Então vamos. Então acabou o gameplay aqui. O rapato é todos vocês. Bora tio, jogar pra ganhar agora, hein, Ratão. Se não eu vou me enfiar esse martelo no teu coelho e no mini ratinho, velho. Porra. Minha, tio, calma! Bugou! Bugou! Gerou!